Olá, eu sou Felipe Scarabelli e hoje trago o comparativo dos dois grandes lançamentos da Natura e Avon, o Power e Super Serum Redutor de Rugas. Caso você tenha alguma dúvida sobre o conteúdo que apresento aqui, é só me chamar no direct do Instagram, arroba felipscarabelli, que será um prazer falar com você. Eu já fiz resenha individual dos produtos e o link você encontra aqui na descrição. Os dois estão registrados na Anvisa e são classificados como grau 2, ou seja, produtos com finalidade específica que passarão por testes e pesquisas comprovando a sua eficácia e segurança. Eles são produtos da linha mais avançada das marcas, logo também são os mais caros. O produto da Avon sai por R$ 140,00 enquanto o da Natura está disponível por R$ 130,00 promocionalmente. Vale lembrar que apesar do alto valor, essas marcas sempre disponibilizam promoções. O que torna esses produtos similares são as tecnologias. Aqui, as duas marcas desenvolveram seus próprios ativos com muito estudo e trabalho duro. A Natura registrou três patentes para desenvolver esse produto e a Avon trabalhou por 10 anos para desenvolver o protinol. Justamente por isso, esses produtos não são baratos. A ideia aqui é uma só, aumentar de forma significativa a produção de colágeno na sua pele. Começando a aplicação pelo produto da Avon, podemos perceber a textura serum quase cremosa e muito fácil de espalhar. Aqui o cheiro é agradável, temos perfume na composição, porém é suave e some rapidamente. Durante o uso, eu não senti nenhum incômodo como ardência, irritação ou vermelhidão. O produto se comportou muito bem. Ele leva uns minutinhos para ser absorvido e fica levemente grudentinho. Depois disso, a pele fica 90% sequinha e com um vício muito bonito. Se você tocar no seu rosto, você sente o produto presente. Existe uma leve formação de filme, mas muito sutil e nada que venha incomodar. Agora, com o serum da Natura, podemos perceber a textura suavemente cremosa. Aqui o cheiro lembra plantinhas, ele tem perfume na composição, porém 90% dos ingredientes são de origem natural. Ele espalha com muita facilidade, a pele absorve muito bem, secando rapidamente. Aqui, a grande vantagem é poder utilizar na região dos olhos, algo que o serum da Avon não permite. Inclusive, esse aqui foi testado ofetamologicamente, o que eu considero um grande diferencial. Ele vai se comportar melhor na pele oleosa, justamente por ter uma absorção mais rápida e proporcionar o toque seco. Os dois produtos são indicados para pessoas com mais de 18 anos e para todos os tipos de pele. Particularmente, o produto da Natura me chamou mais atenção, principalmente pela possibilidade de utilizar na região dos olhos, tornando esse produto dois em um. O sensorial dele também é melhor, principalmente para quem tem a pele oleosa. Outro destaque é o nível de informações que a Natura entrega sobre o produto. Dentro da embalagem vem um panfleto com todas as informações, deixando o consumidor com menos dúvidas. Uma diferença perceptível é que o produto da Natura quer atender o público mais experiente, que busca são anti-idade, anti-rugas, anti-linhas. Enfim, combater o envelhecimento severo. Já o da Avon é mais neutro, querendo abocanhar todos os tipos de público, inclusive os jovens, e também trazer benefícios anti-idade. Logicamente, você quer saber qual o melhor quando falamos de eficácia, e aí fica o X da questão. Como são produtos novos e com tecnologias recentes, só testando a fundo para saber. Eu escolhi o produto da Natura para testar por 60 dias, e no mês de outubro sai a resenha completa com fotos de antes e depois. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que como sempre vai ser um grande prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Amém.